Eu quero orar consigo, dê-lhe com as tuas fraquezas, dê-lhe com as tuas fraquezas, se estão em família vão conversando, eu quero que vocês que estão em família segurem as mãos, comece cada um a confessar para Deus os seus erros, porque a graça de restauração divina, a graça de restauração divina, quer alcançar o teu casamento, a tua vida sentimental, a tua pessoa individual, o seu negócio, tudo o que tem a ver consigo, onde você estiver, abandona agora, confessa as tuas fraquezas, se você é orgulhoso, eu sou orgulhoso, mas eu não quero mais ser orgulhoso de hoje em dia, sou altivo do coração, sou mentiroso, sou falso, sou fofoqueiro, mas hoje eu decido abandonar, para seguir-te, dê-me a tua graça, Vai orando em nome de Jesus, você se conhece, você se conhece, você se conhece, não é possível haver intervenção de Deus, num casamento cheio de mentiras, onde ninguém está disposto, onde ninguém está disposto, a fazer o certo, e não há desculpas, há porque ela, ou porque ele, começa contigo, começa contigo, se o bem está disponível para si, faça você o bem, embora outra pessoa, não estar ainda disponível, faça você o bem, vamos orar, precisamos orar, precisamos orar, eu sinto como se estivesse em pé, Jesus, você é bom, Jesus, você é bom, onde quer que você esteja, onde quer que você esteja, é tempo de oração, sim, é tempo de oração, orar, onde quer que você esteja, em nome de Jesus Cristo, 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 essa família tem que ser restaurada, casamento tem que ser restaurada, a alegria tem que ser restaurada, a alegria tem que encher a sua casa, a sua família, eu declaro como servo, ungido de Deus, que o anjo de restauração divina, entre na sua casa agora, e abata todo espírito de idolatria, todo espírito de morte, todo espírito de morte, todo espírito hereditário, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda fraqueza, hereditária, na tua vida que estão a afetar o teu negócio estão a afetar o teu casamento estão a afetar o teu presente pelo poder do nome de Jesus pelo fogo do Espírito Santo de Deus pelo poder do nome de Jesus pelo fogo do Espírito Santo de Deus eu disse, se liberta o nome de Jesus eu disse, se liberta o nome de Jesus eu disse, se liberta o nome de Jesus tem que te largar ser liberto das fraquezas em nome de Jesus se você está decidido a viver o certo de acordo com a palavra de Deus o que é o certo? o certo não é o que os homens dizem o certo é o que está escrito 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 todos podem mentir mas a palavra nunca mentir mas o palavra nunca mentir receba poder em nome de Jesus power in the name of Jesus power in the name of Jesus power in the name of Jesus every unclean spirit every covenant of satan in your character every covenant of satan in your acting every covenant of satan in your speaking be removed in the name of Jesus be removed in the name of Jesus Be removed in the name of Jesus This spirit that's at your door At your back This demon that watch you That watch your life You that hear voices That you see yourself Do it The bad that you want to Be delivered in the name of Jesus Be delivered in the name of Jesus Be delivered in the name of Jesus You feel that What I'm doing is wrong But You can't forsake May the grace of God reach you now Be delivered in the name of Jesus 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 Deliver yourself Prove Da altivez Oldness Da vareza Stinginess Da mentira Lie Do engano Decibio Da falsidade Fultness Deliver yourself Deliver from jealousy Da inveja Da falta de perdão Liberta-se Deliver yourself Pray Whatever you are Liberta-se Deliver yourself Recusa-se E declara Eu sou filho de Deus Eu sou a justiça de Deus Eu sou o que Deus diz que eu sou Recuso orgulho Recuso A má falância Recuso pensamentos errados Satanás E tuas troças Sai da minha vida Sai do meu pensão Sai do meu coração Sai do meu sentir Sai dos meus olhos Sai da minha língua Sai dos meus membros Eu não me Jesus Manda embora Manda embora Manda embora Manda embora Manda embora O que Paulo diz Que essas fraquezas Guerreiam nos membros dele Manda embora Toda fraqueza Que guerreia nos teus membros Manda embora Manda embora Manda embora Não me Jesus Sai 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 Se liberta Nome Jesus Be delivado Se liberta Nome Jesus Toda aliança diabólica No teu caráter Toda aliança satánica No teu agir Toda aliança satánica No teu sentir Se liberta Nome Jesus Se liberta Nome Jesus o Senhor Be Delivered in the name of Jesus Mande embora command out command out There is power in the name of Jesus There is power in the blood of Jesus There is power There is power I release power to deliver in the name of Jesus I release power to free you in the name of Jesus Power of the Holy Ghost PODER SPIRITOR PODER SPIRITOR PODER SPIRITOR CELIBERTU NÃO DE JESUS CELIBERTU NÃO JEUS PELU PODER DO SPIRITU SANTO DE DEUS o que foi plantado no teu organismo no teu corpo no nome é Jesus eu mando que sai agora eu mando que sai agora toda teimosia se liberta se liberta se liberta teimosia se liberta teimosia se liberta por tibesia se liberta mal desejo da fereza be delivered in the name of Jesus command out this demand command out command out command out command out there is power in the name of Jesus command out there is power in the name of Jesus I said there is power in the name of Jesus there is power in the name of Jesus you that is there on Zoom you that is there on Facebook you that is on YouTube libera o poder da palavra de Deus para entrar nas tuas veias nos teus ossos no teu sangue no teu estômago tudo que é imundo no teu cérebro tudo que é imundo é removido 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 em nome de Jesus tudo que o satanás tenha plantado você se viu de repente a ir para a prostituição você sonhou a dormir com homens acordou a querer ir atrás do homens você dormiu você dormiu a sonhar com mulheres e acordou começou a sentir desejo de seguir mulheres por aí você dormiu sonhou a fumar ou a beber acordou e está a querer ir por aí são fraquezas em nome de Jesus toda fraqueza plantada por satanás nos sonhos se liberta em nome de Jesus 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 ordeno que o teu corpo me obedeça agora que o teu corpo comece a vomitar tudo isso 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 vomitar em nome de Jesus vem 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 em nome de Jesus se liberta em nome de Jesus be delivered em nome de Jesus o poder de Deus te alcança repreenda o mal repreenda livra-se da escravatura recusa-se a ser escravo do pecado escravo da fofoca yes, you are no longer slavery you are a child of God you are no longer a slavery you are a child of God vai mandando mensagem isso aí no Whatsapp no Whatsapp teus vídeos, manda aí, manda aí, manda meu Deus, o nome é Jesus tá aí o Whatsapp mostra o que tá acontecendo aí na sua casa no nome do Jesus Cristo no sangue do Jesus Cristo ser capturado pelo fogo do Espírito Santo ser capturado ser liberto ser capturado e ser liberto fire of the Holy Ghost capture them wherever they are capture them wherever they are and deliver them in the name of Jesus in the name of Jesus be delivered 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 in the name of Jesus saem que o Jesus repreenda o mal na sua casa no seu casamento na sua família Não aceita Depois dessas instruções Continuar na mesma Você tem que negar Você deve negar Você deve negar É o nome de Jesus Receba o poder de Deus Receba o poder de Deus E se liberta agora Receba o poder de Deus E se redimida agora Receba o poder de Deus A casa usa o nome de Jesus 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 Se liberta o nome de Jesus Be free in the name of Jesus Todo o demonio Tormenta sua vida Todo o demonio Tormenta sua família Eu declaro agora Como servo de Deus Todo o poder de Deus Be deliver You demonio Leave them Leave their family Leave their job Leave their house Leave their career Leave their marital life Leave their children Live in the name of Jesus I command you By the authority And power Of Jesus Christ You demonio Go in the name of Jesus Go in the name of me Go in the name of me Saia na Homem de Jesus 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 Este demônio tem que te largar Está saindo e deve sair em casa Distância não é barreira Você está sob a influência da minha voz Em nome de Jesus Cristo Há coisas acontecendo Há fotos a vir de casa Há coisas acontecendo Há coisas acontecendo Há gente a ser liberta agora Pelo poder do nome de Jesus Demônio 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 Eu te ordino Eu sei que você pode ouvir a minha voz Onde quer que você esteja E tudo o que você esteja Na vida do meu povo Eu te ordino Larga Larga Jeżeli Larga Ly Mul thing É liberto Se liberto Receba sua libertação Receba a tua libertação Receba a tua libertação Agora e já Receba a tua libertação Receba a tua libertação Receba a tua libertação Receba a libertação Receba a libertação Receba a libertação Receba a libertação Em nome de Jesus Teu negócio é liberta Teu casamento é liberta Teu casamento é liberta Tua casa é liberta Tua viatura é liberta Tua car é liberta Teu estabelecimento é liberta Se liberta em nome de Jesus Se liberta em nome de Jesus declara a libertação declara a libertação das garra do satanás e dos seus agentes declara a libertação declara a libertação do satanás dos feiticeiros em nome de Jesus todo poder de feitiçaria larga tua casa agora todo poder de feitiçaria enviado contra ti enviado contra teu negócio enviado contra tua casa enviado contra tua vida espiritual é removido agora removido em nome de Jesus removido em nome de Jesus removido em nome de Jesus celebre em nome de Jesus be delivered in the name of Jesus keep praying something amazing God is doing something amazing God is doing something amazing God is doing envia o teu poder Senhor envia o teu poder Senhor envia o teu poder Senhor poder da libertação poder de curar poder de libertação poder de curar poder de libertação envia o teu poder Senhor em nome de Jesus em sangue de Jesus envia o teu poder Senhor em nome de Jesus em sangue de Jesus onde quer que vocês estejam receba o poder do Espírito Santo 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 And be delivered Se liberto Yes, power of the Holy Ghost Power of the Holy Ghost Power of the Holy Ghost In your bones In your system No seu corpo Yes, in your brain No seu cérebro Sais dores de cabeça Só me agora Só me agora The finished now In the name of Jesus Receba Receive it Receive it The mercy of God Has reached you The mercy of God Has reached you And it is well with you It is well with you The mercy of God Has reached you Tudo vai bem contigo It is well with you In the name of Jesus And it is well with you Obrigado.